É o Tiago Sem Talk. Tiago, Tiago Sem Talk. É o Tiago Sem Talk Show. Eu sou o Tiago Sem T, e esse daqui é mais um Tiago Sem Talk. Hoje, a gente está com ele, que é um dos maiores DJs do mundo. Toca pra todo mundo como ninguém nunca viu. Alok. É Ruyter. Ah, não sei o quê... Muito boa essa piada, muito engraçada. A piada da LOK. Ninguém nunca fez a piada da LOK. Falava assim, ou a LOK eu chamo de Chico Moedas. Eu tinha duas opções. Não tinha colocado muito. Muito engraçado, muito bom. Original, original. Ótimo pra iniciar esse programa. Outra opção, terceira opção que eu inventei. Ana Maria Braga. Ruyter, muito bom te ter aqui conosco. Você foi um dos nomes mais pedidos. Em algum momento, deve ter alguém falado. Alguém... Passou algum comentário. Não foi muita gente. Não foi. Não deve ter sido mais do que 10. A gente vai começar. Ruyter, você sabe a dinâmica do quadro do nosso canal? Não. Você tem que fingir que sabe. Eu tipo, sei. Sabe? Aqui eu pergunto se você tem um espaço para se abrir e as pessoas conheceram uma versão diferente de você. É. A gente sabe que você é garoto do programa. E aqui queremos que você mostre o outro lado seu. Sim. A parte da frente. A parte da frente. Pergunta genérica, né? Uhum. Pode ser, começando? Vamos começar na genérica. Ruyter, a gente tem... Mas esse é o início do... Você começa assim mesmo. Não apresenta muita coisa, já faz uma piadinha e começa. A Ruyter e Pobel, 1,78 de altura, 27. Você não tem 1,83 nem fudendo. 1,83. É sério? Tá no meu passaporte. Tem informações erradas aqui, vi, convocadas. 1,83 de acordo com o Ruyter. De acordo com o Google, 1,57. É sério? Sério. Se você escrever qual a altura do Ruyter no Google, aparece 1,57. Então tem muita diversidade aí. Tem muita. Nossa, hoje em dia é tudo inclusivo, né? Uhum. Uhum. 27 anos, carioca de Duque de Caxias. É, Duque de Caxias não é carioca, né? É caxiense. Porque carioca é quem nasce na cidade do Rio. Toda informação tá errada aqui é foda também, né? Ruyter. A internet queremos saber, nós em casa, vocês aqui presentes, como vocês. Dois aí, como vocês dois. Como a equipe dele, como o seu segurança que tão lá embaixo. É. Fica quieto com isso. Os seguranças tão lá embaixo. Uhum. Aqui embaixo. Logo, um número abaixo. Dependendo da piada. Como é que você ficou milionário? Vendendo produto online. Tem mais informações aqui. Você que já é empresário desde o início na internet, Nenhum momento acho que você passou por outras áreas, a não ser empresário. Não. Eu comecei na internet, eu já tinha ganho dinheiro com a internet. No começo, o Ruyter vendia curso que ensinava a vender o curso. Não ensinava a vender o curso. Eu lançava outras pessoas. Era um curso de investimento. Gênio. Entendi. Expert, que a gente chama. Entendi. Você que já tem grandes empresas hoje em dia, né? Você poderia falar de uma delas? Como funciona? Como é que eu... Você foi na Quirvano? Quirvano que... É bem a Quirvano assim, só tem essa aqui mesmo. Vende hospedagem e processamento de produto de educação online. Por exemplo, um dos cursos que mais vendes ensina a fazer japonês em casa. Comida japonês em casa? Ao invés de você ir no Rodízio, aí ela compara os valores. Tipo assim, no Rodízio ela gastaria 200 reais, em casa ela gastaria 30 reais. Isso tem na Quirvano? Ah, tem um monte. Cara, tem um cara que vendeu 4 milhões de reais de como dobrar. Guardanapo de pano? Guardanapo de pano? De mesa? Mesa aposta. Como fazer mesa aposta? Telemedicina. Aula de etiqueta? Sim. Telemedicina, que é algo bom pra saúde. Que legal, Huiter. Ah, eu acho. Agora vemos um lado bom do cara. Não, não tem lado bom, não. Não tem lado bom? Não gosto de lado bom, não. É só um círculo. Qualquer lado que tiver, tá indo. Não tem lado. Qualquer lugar. De costas, o cara botando. Você tem uma carinha mesmo de safado. Vamos fazer uma brincadeira, então. Eu vou instalar os meus dedos, Huiter. E eu quero que você preste atenção. E após o instalo, você vai se esquecer que era gay. Eu não sou gay. Já funcionou. Eu não... Eu realmente não sou gay. Eu também vendo esse curso na Quirvano, se você quiser acessar. Eu... Quirvano.com Eu não sou gay. Eu ensino a... Eu faço as brincadeiras. Olha lá. Já vai parar de enganar os outros agora. Eu nunca enganei. Funcionou mais uma vez. Isso aqui pariu. Você podia fazer um... Um lançamento lá de alguma coisa. Tipo... Que sentido. Ah, do que você... Qualquer coisa que você... Ensinando a... A copiar o Between Two Ferns. Eu não copio ninguém. Na verdade, eu sou um dos homens mais criativos de todos os tempos. Dizem que o que eu tenho de pica, é o que eu tenho de criatividade. Porra. É. Por exemplo, você faz um curso lá de como copiar... Como... Como copiar Between Two Ferns. Tipo um... Uma versão, né? É. É o que você faz. Que você... Que... Eu não... Era... Meu último... Ciclete. Que é... O... Que você basicamente... Copia... Esse programa. Entendi. Nunca ninguém comentou isso. Dá só metade dele. Nunca ninguém comentou isso. Que você é o cara lá das branquelas... Das branquelas, não. Das branquelas, não. Se beber num caso... Das branquelas... Eu sou... Eu vou de... Todos os gêneros. Mulheres, eu vou em qualquer... Forma. E cor e... E etc. Tamanho. Tamanho também. O que que você falou pra mim que você não fala de política? Não, eu não gosto. Agora... O Pablo Marçal é vendedor de curso, então. Não, porque ele tá na política agora. Entendi. Você vai votar nele? Não, eu não voto aqui. Vota onde? Eu voto nos Estados Unidos. Fugiu do Brasil, né? É. Fez lavagem de dinheiro aqui e fugiu fora. Não cansa de... Vivi nessa merda de programa. Cê me respeita, Ruth Pobel! Tá? Isso aqui não é barato, não. Foi... Essa produção também... Ficar tudo aqui rindo de... Filha da p***. Aqui. Bom... Agora que o X tá fora do ar, cê acha que o X Vídeos vai ser mais acessado? Vai. Vai. Né? É porque lá também era um site de conteúdo adulto, se você parar pra pensar. Já pensou em gravar conteúdo adulto? Já. Então que cê não para de fazer conteúdo pra criança. Você é um cara que entende não só do mercado de... Que foi que cê tá tirando óculos? Hã? Pra te ver melhor. Você que não é um cara só que entende de vendas, mas também de operações. Operações? É. Médico? Binares. Não. Quem entende, cara? Exato. Mas cê também já se envolveu no mercado de operações? Ah, sim. Um teste. Pra ver se você aprendeu bastante com o que você já também... Aham. Aham. A letra é boa? Eu sou profissional em letras e línguas. Lá na operações a gente tem um gráfico que ele tem um teto. Uhum. E ele tem um chão, né? A gente tem lá velas, certo? Certo. Opa! Ela tá quase... Ela tá aqui no... Aí bateu e subiu, é isso? Ele bateu e subiu. Uhum. Que é aquele que vai e sobe, né? Uhum. Você tem aqui seu dinheiro. 10 reais. Não, vamos colocar um pouco mais? 100. Mil. O dinheiro do aluguel. Uma pessoa real. O dinheiro do aluguel. Pegou o dinheiro do aluguel. A mãe não sabe. Mas você confia no mercado. Aham. Afinal, tem um padrão. Tem um padrão. Qual que é a projeção? Você acha que... Ah, é de alta. De alta? Então você comprou aqui. Aham. Pra vender. Não é? É. Perdeu. Porque não existe padrão nenhum. Às vezes é uma rola aqui, ó. Uma... Não existe padrão, Ruita. Nessa porra. Ó, me irrita. Mas nem... Nem o... Nem o ferro quebrou no padrão. Porque... É mentira isso aqui. Ainda bem que tu não mexe com esse mercado. Isso é bonito, cara. Sabia? Loira? Eu me passei um pouco, eu acho. Já notou que tudo que é bom da vida é... Caro? Ilegal? Ou loira? E você é a loira. Tô brincando. Vamos manter a postura. Eu conheço uns famosos que falam mal de você aí. Ah, eu tenho um monte. De um vlog que falou mal. Ele falou que a casa de aposta dele é a melhor que a sua. Que isso, cara. Por que que você matou o Silvio Santos? Eu sou... Eu sou fã do Silvio. Uhum. Ele... Cresceu a imagem dele. Ele era camelô igual... Eu... Eu também vendia... Eu nunca fui camelô. Eu vendia cachorro-quente na rua. Depois a gente trabalhou crescendo a imagem. E vendendo produtos de lotérica e apostas online. Uhum. Ele também. Né? Baú da Felicidade. Telecena. É... Já ligou pra Maísa? Já ficou gastando crédito da tua mãe ligando pra Maísa pra ganhar o Playstation? Puta crítica social foda. Parabéns. Vai ficar com o personagenzinho aí metido porque tem dinheiro? Pega na minha mão, cara. Pega na minha mão. O Gugu. Ele bateu a cabeça. Por que que você... Não fez nada contra? O Gugu morreu? Você tá falando muito sério? Eu não tô falando sério. O Gugu apresentador? Tá falando sério? Ele faleceu. Depois do Silvio Santos? Parece muito tempo. Mentira, velho. Acho que eu tava nos Estados Unidos. Tá falando sério? O Gugu morreu? Você não sabia mesmo? Não sabia. Então você tá debolchando a morte dele? Eu não tinha ideia de que ele morreu. Ah, então a gente releva então. Ele não deve ter envolvimento mesmo. Mas com as queimadas... Eu falei isso tudo pra polícia. Você falou isso pra polícia? Próxima pergunta. As queimadas do interior de São Paulo. Por que que você não fez nada? Eu fiz. Fez o que? Mandei um litro de gasolina pra lá. Mas você tá brincando? Não, claro. Nem sei dessas queimadas. Não sabe também? Não. O seu mundo... É... Meu IP é americano. Só algoritmo, né? É. Parece... Bundas americanas. Falando em americanas... Está falindo? É o único crime que eu tenho a ver. Dos todos que você falou até agora. Eu já roubei um ouro negro... Chocolate. Lá. Americanas? É. Faz tipo uma cara assim... Tipo assim... Apontando pra você assim. Vai ser a capa do Thumb. Eu roubei no Americanas. Que a gente abusa do crime dele. Eu roubei já. Carrinho de Hot Wheels. Hot Wheels? Hot Wheels é a cara, pô. Peguei o Hot Wheels. Eu tenho até hoje os carrinhos que eu tenho. É tudo roubado. Mas você tem 23 anos. Você não prescreveu ainda? Não. Foi agora. Recente. Recente. Se você tivesse que... Como ajudar as pessoas hoje? Você tem, na verdade. Você tem muito dinheiro. É muito fácil ajudar. É. Mas prefere gastar dinheiro com puto de droga. Não. Não. Não, não, não. Please. Stop. Aqueles carros seus lá ajudavam muito as famílias. Se você tivesse vendido. É chroma aqui aqueles carros? É alugado. O dinheiro que você paga da alocação ajudaria as famílias. Aquele dinheiro ali... Fala, pra que aqueles carros? Pra que aqueles carros? Pra comer gente. Eu esperava mais ou menos isso também. Então tá bom. Essa pergunta fica por aí. Mas... Se você pudesse ajudar não com dinheiro. Não financeiramente. Não financeiramente. Mas com conhecimentos. Eu acho que a maneira mais trabalhoso, só que é recompensador, seria fazendo cortes. Talvez você nunca tenha assistido um vídeo do Iago. Talvez você nunca tenha assistido um vídeo dele. É seu nome? Você, Iago. Tiago sem T. Tiago sem T. Talvez... Igual que eu entendi. Você não sabia que era... O meu nome é Iago. O seu nome é Iago. Não é Tiago. Caralho, Ruyter Pobel. Eu não acredito. Tiago sem T. Iago. Eu tô emocionado. Você não sabia disso? Não. Me descobri agora. Vou ver se eu consigo esquecer dessa informação. Esqueci. Então, Tiago. Da... Você é gay. A gente tá... Pessoal. Agora a oferta. A motinha pode ser sua, tá? Papo de mudança de vida, tá? Ele comprou e ele foi sorteado. Você pode ser o próximo. Ó. Por apenas 0,05 centavos, essa moto aqui pode ser sua. Tá bom? Isso daqui não é brincadeira não. A gente entrega... É loteria federal. Oficial. Né, Ruyter? É. Eu acho. Peguei, Ruyter. Por que você arrega o pelinho da roda? Pra não escorregar no dia de chuva o asfalto. Aham. Por que fazer essa porra aqui? Esse programa aqui é meu. Ô, Ruyter, você... Você tem um negócio de... Qual é a pergunta? Escuta aqui, cara. Você vai no... Não acredito, Ruyter. Eu não sei como você consegue. Mas estamos com ele aqui, o Eliton. O Eliton que veio distante aí. Ele que tem filho, família. Olha, Ruyter, o peso de um homem. Que é pesado mesmo. Olha, Ruyter, o peso de um homem que comprou um dos cursos que ensinava a vender curso e ganhar dinheiro. Ele me prometia muito dinheiro e tipo... Eu tinha apenas 100 reais. Que era o pulete do meu filho. Pra pagar a conta de Lui. E eu coloquei todo o dinheiro pra comprar o curso. E no final eu acabei perdendo o meu filho, o leite. Mas você ganhou experiência. Agora sobrou mais dinheiro pra você, né? Sem filho. O link não entrava porque ele não paguei a internet. No curso você me prometia que ia mudar de vida. Não só pra você. Acho que prometeu pra muita gente. Ia sair do aluguel? Uhum. Força, Ruyter. Eu morando na rua depois do meu filho. Ah, você saiu do aluguel, né? Uau! De nada. De nada pela ajuda. Vai tá comprando outro curso agora, né? Pela... Isso aí, pega de volta. Pega de volta que ele tirou de você. O colar é original. Vai começar agora a dinâmica do... Qual é a sua pirâmide favorita? Há quem duvida que fomos nós quem construímos as pirâmides. Aqui temos você, que construiu diversas outras. E por isso separamos, Ruyter, uma dinâmica especificamente e especialmente feita para você, com muito amor e carinho. Na tela, pessoal de casa, haverá agora algumas das pirâmides. A, B e C. Sendo elas... Kelps, a Kéfren e a Miquerinos. Miquerinos? É. Miquerinos. Essa pirâmide você prefere? Né. Eu pensei que você ia fazer alguma piada... E tem até Alex Free. Nossa, já acabou as perguntas. Não é um... Desculpa, Ruyter, a gente não... É o primeiro convidado que a gente tem problema em criar o roteiro, porque é sem graça demais. Brochê. Você veio todo pomposinho, né? De... De branquinho. Por que você não veio de preto? Tem algum preconceito? Acabou o programa? É essa merda aqui? Tá escutando esse barulho? Que barulho? Que barulho? Que barulho? É o barulho de quem assiste seu programa. Ninguém. Tá escutando esse choro? É de gente que se enganou. Ninguém. Vai ser um cara muito bom. Um cara muito inteligente. Ele que é bem esforçado e sempre cria coisas novas. Mas a gente não pode deixar de ressaltar que a moto está apenas 15 centavos. Eu patentei ela. Isso deve ser crime, sabia? O quê? Crime. O quê? Fazer um documento falso. Como você pode ter essa autoridade de falar de crime? Comete muito. Quer ver eu cometer mais um com você? Mas se for lá o meu cozinho... Acelera aqui, ó. Eu queria agradecer a presença do Ruyter aqui. Apesar das brincadeiras, esse programa é sério. A gente brinca, brinca, brinca e separa. É a música da Marília Mendonça. Ah, tá. Tem alguma história triste que você queira contar pra gente? Ultimamente, só a vinda nesse programa aqui, né? Deprimente. Quando eu não tinha dinheiro, a barraca de cachorro-quente... O policial levou a barraca de cachorro-quente. Enquanto... Mesmo a gente não tinha nada... E... Grau é arte, Ruyter. Grau é arte. Grau é arte. Grau é arte. Por apenas 15 centavos, você pode ser dono dessa BMW. E apontando a câmera do seu celular para o QR Code, você vai ter acesso à rifa. Muito bom ter você aqui, meu amigo. Tá bonito. Obrigado. Isso aqui não é original, não. É falso. Quer falar alguma coisa? Foi muito... Agradecer pela oportunidade de ter vindo aí no programa. É... Eu acho que... Vai fazer muito sucesso. O... O que vocês... Estão fazendo aqui... Eu vou fazer mais. E eu queria... É o Tiago sem top. Tiago sem top. É o 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 Tiago sem top. Show. Tchau.